Dia dos Pais, vamos fazer um prato que demora um pouquinho para fazer, mas é fácil. Lasanha é vida, lasanha é delicioso, lasanha é conforto, lasanha é conforto, então vale a pena se arriscar, preparar um pouquinho mais longo, mas de sucesso. Vamos lá, vamos começar? Uma das primeiras, dos primeiros passos de uma lasanha é fazer um bom molho de tomate, eu vou fazer uma espécie de bolonhesa, e eu trabalhei alguns anos lá na Itália e eu aprendi um truquezinho, que um bom molho de bolonhesa leva um pouquinho de bolonha, que é a nossa mortadela, é uma versão de mortadela. Vou pegar um pouquinho só de óleo vegetal e vou colocar no fundo da panela, um pouquinho só, não precisa muito. Vamos pegar a mortadela, a panela já está esquentando, vamos colocando a mortadela aqui, e enquanto a mortadela começa a dourar, eu vou cortar também o bacon. 4, 5 fatias são suficientes. E eu vou começar colocando o bacon e a mortadela, porque um dos sabores mais importantes da cozinha, e obviamente dessa receita, é aquele douradinho do fundo da panela. O processo inteiro de fazer o molho de tomate vai demorar entre uma hora e meia, duas horas. Minha mortadela está pegando o ponto aqui, a gente vai construir o sabor a partir, não dos ingredientes, mas do ato de refogar os ingredientes. Lembra que a sua mão é o maior tempero aqui, o que transforma uma receita num prato maravilhoso, é essa habilidade que a gente tem de cozinhar bem. E é um pouquinho que eu quero passar para cada um de vocês. Eu tenho aqui mais ou menos 120 gramas de mortadela douradinha. Coloquei 3 fatias de bacon, vou colocar meio quilo de carne moída. E agora, com a carne moída, eu já vou começar a esfregar, porque a carne vai soltar um pouquinho de água, e eu já vou tirar aquele fundinho que a gente sempre faz, ou seja, eu já vou raspando. Já vou começar a soltar, a panela vai ficar limpinha daqui a pouco. E agora esse processo aqui é um pouco mais longo, então a gente vai continuar trabalhando num fogo médio, médio, baixo. Vou de tempo em tempo mexendo e vou aproveitar esse tempo ocioso, vou picar cebola e alho para colocar aqui, e vou picar um pouquinho a mais de cebola para começar o segundo molho. Eu vou fazer um molho branco, não é exatamente um bechamel, um molho clássico como deveria ser um bechamel, eu vou fazer um molho bastante simples, manteiga, cebola, eu vou botar rum, rum é uma mistura de farinha e manteiga para engrossar. Vou cozinhar, está praticamente pronto, eu posso verificar o sal toda vez que eu for cozinhando, eu vou experimentando para ter certeza que a comida está deliciosa. deliciosa, alho razoavelmente picado, eu vou pegar e vou jogar lá na frente da panela, e vou começar a dar uma mexidinha, mexer o alho, olha lá como está grudando o fundo da minha panela, dá para ver aqui que está grudando a panela no fundo. Vou pegar metade da cebola que eu tenho aqui, e vou jogar lá dentro. E agora a própria cebola vai chorar um pouquinho, e já vai me ajudar a começar a retirar do fundo da panela um pouquinho desse sabor. Vamos mexer. Então vamos lá. De 10 a 15% do peso da carne é o que eu vou colocar de bacon e de mortadela, e da soma do bacon, da mortadela e da carne, eu vou dobrar e vou colocar o molho de tomate. Ok? É uma proporção simples de fazer. Então se aqui eu tenho mais ou menos 700 gramas de molho de proteína, eu vou colocar 1,5 litro de passata de tomate. Bem simples. Para quem quiser, e isso aqui pode ser um bom atalho, você soma a passata aqui, um pouco de extrato de tomate. Isso vai ajudar bastante a encolher o tempo de cozimento. Ok? Eu vou querer esse molho bem denso, quase um purê. Então daqui a pouco eu vou somar um pouquinho de água, eu vou botar uma água aqui dentro. Vou lavar esse container aqui com água e vou jogar aqui dentro. E eu vou querer que isso aqui cozinhe até ficar com cor de ferrugem, que ele perca esse vermelho mais intenso e ganhe um tom mais alaranjado. E isso é tempo. A gente gastou meia hora mais ou menos para fazer. Para chegar nesse momento aqui, eu vou deixar mais uma hora, uma hora e meia cozinhando devagar, sem pressa. Vou colocar o que seria um pouquinho mais que uma colher de sopa de manteiga. Vou deixar minha manteiga começando a derreter. E já vou jogar minha cebola lá dentro. Assim que a cebola ficar transparente, a manteiga terminar de derreter, eu já vou pegar e vou colocar um pouquinho de sal. Vou pegar... Deve ter um pouquinho mais de meio litro aqui, 600 ml de leite. E vou colocar na panela. E eu vou deixar o leite aquecendo. Mas eu não vou ferver o leite agora. Enquanto... Meu leite aquece, eu vou pegar outra... Um outro pedaço de manteiga. E vou fazer o roux. E o roux é muito simples. 50% manteiga, 50% farinha. Vou pegar uma panela pequena. E vou colocar então 50 gramas de manteiga. Vou colocar para derreter em um outro fogo. Deixa eu botar essa. E vou pegar 50 gramas de farinha de trigo. O roux é essa misturinha de manteiga e farinha que eu vou cozinhar a farinha por uns 10, 15 minutos. Por que eu vou fazer isso? Porque assim eu vou garantir que ela ligue bastante, mas que ela interfira menos em sabor. Já se passaram alguns minutos. Meu roux está pronto. Meu leite está quase quente. Vamos dar uma olhada no meu molho de tomate. Olha como é que ele está... ganhando outras cores e outros contornos. Aqui tem um momento que eu gosto sempre de pedir atenção, que são essas... O molho de tomate está cozinhando e aí eu tenho essas natas que estão mais avermelhadas do que o molho. O molho está começando a ganhar aquele tom laranja que é o que eu quero. E agora dá para bem perceber a diferença dos dois. Está pronto? Não. Ele está líquido. Ele não está do jeito que eu quero. E eu vou somar um pouco de extrato de tomate agora para reforçar o sabor de tomate. um pouquinho de água para deixar ele um pouquinho mais longo e conseguir concentrar mais. E para chegar em uma hora e meia ter um molho perfeito. Ok? Coloco aqui mais ou menos uma colher de extrato de tomate. Vou deixar meu molho super denso, super saboroso, super potente. Coloco um pouquinho de água. Molho de tomate. Vou mexer muito bem agora. Eu coloquei o extrato de tomate. Agora eu vou mexer muito bem para o extrato de tomate derreter bem, se fundir bem com o molho de tomate. Vou pegar um pouquinho do meu rum. Vou pegar um pouquinho menos da metade do meu rum. Vou colocar aqui dentro e vou mexendo. Eu vou... Eu tenho aqui mais ou menos 600, 700 ml de leite. Eu vou engrossar ele bastante. E depois eu vou pegar o restante de quase um litro e vou somando aqui para dar o ponto ideal do nosso molho branco. Eu quero ele bem espesso. Vamos checar o molho de tomate. Agora vamos perceber que aquelas mudanças de cor que a gente tinha no começo que eu mostrei para vocês que quando fervia ele ficava mais vermelho. Agora ele está começando a ficar cada vez mais homogêneo, mais alaranjado. Ainda é cedo. Eu vou só dar uma mexidinha aqui. Fogo baixinho, ok? E vou deixar continuar cozinhando. Daqui uma meia hora a gente volta para dar uma olhada como é que está essa panela. E aí é o passo número dois. Começar a montagem da lasanha que também tem os seus pequenos segredos. Meu molho de tomate também está incrível aqui. Vou colocar então o meu ingrediente secreto. vou colocar um pedação de manteiga aqui dentro. Coloquei mais ou menos 100 gramas de manteiga. E vou mexendo, ok? Eu vou colocar um pouquinho de orégano. Um pouquinho não, vou colocar bastante orégano. Meu molho de tomate está perfeito. Não é necessário, mas eu vou colocar um pouquinho de molho de creme de leite só para marcar o uso. O fato é que ele também dá um saborzinho de aconchego nesse... no molho de tomate eu às vezes falo que não é necessário, mas é porque eu gosto dos dois jeitos. O outro, só com manteiga fica muito bom. O com creme de leite aqui ele fica um pouquinho especial também. A primeira coisa que nós vamos colocar aqui na panela é um pouquinho de molho no fundo da panela, ok? Umas três, quatro colheres no fundo da... Eu falei panela, mas não é panela, né? É um container, é um refratário, é um... um recipiente que possa ir no forno. Repara que a altura dele. Quanto mais alto for este container ou essa... esse recipiente nós vamos fazer a lasanha. Mais legal fica, por quê? Porque você consegue enxergar melhor as camadas. Então na hora que você cortar a lasanha você vai conseguir enxergar todas as camadas e essa é uma coisa que a gente deseja muito na hora de fazer lasanha. Coloquei três, vou colocar mais uma colher aqui e vou espalhar bem. Eu vou colocando aqui, ó, as massinhas. É... Posso colocar assim, ó. Até meio sobrepondo uns pedaços, ok? Não tem problema algum. Coloquei a primeira camada de molho, coloquei a primeira camada de massa, vou de novo colocar mais um pouquinho de molho de tomate por cima. Agora eu não coloco e espalho. Agora eu já vou colocando e já vou espalhando. Ok? Agora eu vou colocar a segunda camada de... de lasanha. E vocês vão ver que agora provavelmente ele já vai querer entortar. Porque agora está mais quente. Na terceira camada com certeza ele vai entortar. Acho que não vai entortar agora ainda não. Mas agora eu não vou colocar a... o molho de tomate. Agora eu vou pegar uma concha e vou colocar meu molho branco aqui por cima. vou espalhar. Vou colocar mais ou menos duas conchas. Não muito cheias. Se for o caso eu... coloco mais. Mas não vou precisar. Aqui, ó. Vou devagarzinho espalhando o molho branco no fundo. fazendo chegar em todos os cantinhos. Coloquei duas conchas de molho e vou colocar mais uma agora que é o que vai dar a altura. É isso aqui que vai garantir que ela... a terceira concha ou essa preenchida que eu estou dando aqui até mais um pouquinho que vai garantir aquela... aquela fatiazinha branquinha no meio da... Talvez faça até duas dessas daqui. Vamos ver como é que vai. este molho agora está mais quente ainda. Então vou colocar aqui e vocês vão ver que agora ele vai entortar. E olha lá o que aconteceu com as minhas massas. Elas entortam. Não entre em pânico. Ok? Não tem pânico nessa hora. Ah, entortou vai dar errado. Não, calma. Vem com a mão aqui e vai fazendo ele voltar para o formato se for o caso quebra ele. Ok? Não tem dificuldade nenhuma. molho quente entorta a massa é natural. Não entre em pânico. Volta lá entorta ela continua o trabalho. Agora que eu tenho as primeiras camadas feitas eu já tenho uma camada de molho branco eu já tenho uma camada duas camadas ou três camadas de massa já tenho duas camadas de molho de tomate com carne do molho de tomate já pronto eu vou fazer a primeira camada de queijo vou colocar e queijo neste caso eu gosto de botar bastante ok? Bastante, bastante eu sou generoso com o queijo nessa hora camada dupla de queijo incrível vou colocar mais aqui ó em cima dele direto vou colocar mais um pouquinho de molho de tomate mas só vou sujar mais uma camadinha incrível delicioso agora eu vou colocar presunto quem for super fã de presunto pode fazer uma camada dupla que nem eu fiz vamos lá olha que belezinha a última camada pode ser a última não a penúltima mas vamos fazer a última aqui de uau chique demais molho branco botar uma última quantidade de massa o último de queijo molho de tomate e forno 40 minutos se passaram vamos ver como é que está a cara da nossa lasanha dá uma olhada nisso aqui eu sempre falo a mesma coisa já dá para servir está pronta dá para dar um acabamento dá para deixar ainda mais bonita vou mostrar para vocês um jeitinho de terminar a lasanha para ficar ainda mais bonita vou pegar um ralador de queijo com um pedaço de queijo parmesão e vou aqui devagarzinho vou fazendo assim vou fazer uma listinha de se você quiser porque eu gosto muito de jogar um verdinho por cima eu gosto muito de jogar manjericão aqui em cima mas o manjericão a gente já joga na mesa ou no prato eu nunca vou colocar manjericão direto em cima da lasanha porque a lasanha está super quente vai queimar o manjericão vai perder o sabor vou entrar com a espátula aqui vou tirar ela aqui vamos dar uma olhadinha dá uma olhada ó esse é o primeiro pedaço vou tirar o segundo pedaço que deve ter ficado ainda mais bonito afinal de contas tirar dá uma olhada nas camadas vou dar acabamento em um com o manjericão e um fiozinho de azeite o outro só com um fiozinho de azeite mas eu vou pegar um manjericão menorzinho e vou jogar algumas folhas vou soltar que elas também ficam bonitas mas uma outra decoração incrível o aroma que sobe é delicioso falta falar pena que na cozinha a gente não consegue imprimir sabor no vídeo porque é genial delicioso feliz dia dos pais aproveita faz a lasanha faz o dia dos pais faz o dia das mães faz deixa congelada faz e se entrega pro ato de cozinhar é é isso é delicioso recompensa é é vida hum é é é é é é Legenda por Sônia Ruberti